A bola vai rolar já, já. Autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando. Aí ele com a bola. Bateu pro gol! Dentro! Gol! Começa quente o jogo. Caiô, esse gol você assinaria, né? E aplaudido aqui da cabine, Luiz, porque é um golaço. E quem disse que não dá pra você ser competitivo tendo talento individual a favor do coletivo? Fez 1x0 de cara. Sofreu a falta, tá marcada a falta. Acho que não foi legal, não. Ricardo Oliveira! Dá um chutão pro ataque. Torcedor não gosta. Show de muitos duelos, Luiz, de muitos duelos, de muita força física. É natural que agora, a partir desses 25, 30 minutos, que acalme um pouco, um dos times vai tentar dominar o outro. A verdade é que nós estamos chegando a quase 30 minutos, mas não é? E só um time jogou. Talvez fosse a hora até de pensar numa alteração. Daí? Já pensou? Se acerta! E que golaço esse Luiz. Quando ele vem do lado pro meio, que ele tem espaço pra conduzir a bola, eu acho que ele rende mais. Momento em que apita. Fim de papo no primeiro tempo. Não fez um primeiro tempo ruim, mas atacou pouco. Foi mais no contra-ataque. Ele foi mais envolvido que o contrário. Agora, se ele definiu jogar assim, ele vai esperar um pouco. porque ele não vai mudar no intervalo e vai esperar uns 15 minutos ainda. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Está começando o segundo tempo. Foi pro chão. É falta nele. Pode até bater pro gol. Pé direito. De novo. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E a bola vai pro fundo da rede. O jogo é estressante. Os senhores já imaginaram o jogador dentro de campo? Se tomar um terceiro gol, você tem que se expor. Mas se tomar um terceiro gol, o famoso acabou. Domina. Tenta o passe. Acabou. Não acertando, não. Ricardo Oliveira. Boa bola. Pode cair pro chute. Limpo. Tentou fazer o giro. GOOOOOOOL! Caio, esse gol você assinaria, né? Oi. E aplaudido aqui da cabine, Luiz, porque é um golaço. E quem disse que não dá pra você ser competitivo tendo talento individual a favor do coletivo? 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. Roubou-lhe a bola e saiu jogando. Tentou fazer uma jogada de igual e perdeu. Talvez a última bora não há mais tempo pra nada. A pita. E é isso aí, meus amigos. O Jornal da Globo tá chegando com as notícias do Brasil e do mundo. Com a cobertura do futebol. Você vai ter novamente os gols. Futebol na Globo. Aqui é emoção. E aí, meus amigos. É emoção. Um anoche. Tentou fazer uma jogada. A CIDADE NO BRASIL